Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Perrella e Perfume. Eu sou Henrique Perrella e essa semana eu vou trazer para vocês algumas avaliações da marca independente e de nicho Ateliê Segal e Baruti. É uma marca brasileira com um portfólio bem diversificado de fragrâncias que vão desde um estilo mais moderno, gourmand, até os cítricos, perfumes com estilo mais árabe, mais exótico e até mesmo perfumes com uma pegada um pouco mais vintage e clássica. Então é uma marca que eu digo para vocês que vale a pena explorar o portfólio e tentar ir pelo que você se encaixa para conhecer o que a marca tem de interessante a oferecer. Eu vou deixar o link na descrição depois porque vocês podem entrar no site e pedir diretamente decans e a marca é sempre muito generosa com o público. Então eu te garanto que o atendimento vai ser bom, mesmo que às vezes possa demorar um pouco, visto que é tudo feito por poucas pessoas. É um trabalho bem artesanal mesmo, feito com muito cuidado e carinho para o público. O perfume que eu vou falar hoje é o Ramses II. Ele é inspirado numa figura egípcia importante, o Rei Ramses II. E a marca traz que ele foi lançado em 2020, que ele é uma edição especial, que teve uma aceração de nove meses e que tem tintura de agarwood e açafrão. Ele seria um perfume aromático, couro, especiado, fresco. As notas que a marca traz para ele são as seguintes. Cipreste, tangerina, coentro, sálvia, estragão, bergamota, lúcia lima, yuzu, alecrim, néroli, uísque 30 anos. No corpo, lírio do vale, sálvia, noz moscada, reseda, violeta, edione, que é uma molécula sintética para jasmin, lótus azul, canela, alcarávia, açafrão, notas orientais amadeiradas, especiarias e bergamota. No fundo, ele teria couro, tabaco, vetiver, sândalo, âmbar, cedro, almíscar, âmbar gris, patchouli e agarwood. Você consegue perceber que é um estilo bem complexo de composição. Eu diria que a Ateliê Segal e Baruti trabalha com perfumes que tem uma cara, às vezes, mais barroca, quando você olha na pirâmide olfativa, pela complexidade que eles oferecem. Mas os perfumes na pele, eles surpreendem porque eles não são bombas, eles não são pesados, densos, sufocantes. Eles são exóticos, porém harmônicos, aconchegantes e até mesmo versáteis, sabe? O Ramsés II, ele consegue entregar esse exotismo de um couro vegetal com açafrão, agarwood, especiarias. Mas, da maneira como ele é construído, ele é bem agradável e bem equilibrado. Então, o que você acaba tendo? Da saída, eu tenho uma impressão mais de um toque cítrico, com aspecto aromático de ervas frescas e um leve tom de bebida. E eu percebo também como se fosse um aroma especiado, fresco. Não tem cardamomo listado, mas pra mim é quase como se tivesse cardamomo, sabe? Eu sinto essa impressão fresca, cítrica e levemente alcoólica. E conforme ele vai evoluindo, eu percebo mais na pele o açafrão. Aparece o toque quente dessa especiaria, que pra mim, inclusive, me lembra muito couro. Ele me lembra couro de jaqueta, o aroma da açafrão, ao mesmo tempo que ele tem um toque meio metálico. É uma especiaria que pra mim é difícil de descrever, mas que é muito elegante e traz essa ideia animálica vegetal muito bem aqui. E que combina muito perfeitamente com o agarwood. O agarwood desse perfume, ele tende mais pra um amadeirado, um barado. E é um agarwood mais suave. Não é aquele agarwood potente, animálico. Então, se você tem problemas com esse tipo de agarwood, eu diria que aqui você não vai encontrar. Porque você tem uma base bem equilibrada com esse aspecto de couro vegetal e um toque macio de musk. É um perfume que, pelo menos nas temperaturas que andam fazendo em São Paulo, se mostrou muito aconchegante, confortável. Talvez no calor ele funcione bem também, por esse equilíbrio que ele tem e por se preocupar em trazer um frescor cítrico na saída. E é um perfume exótico, fácil de usar e diferente. Algo digno de uma realeza egípcia de fato. Acho que vale a pena conhecer se você gosta desse estilo de fragrância. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, pessoal. Desejo a todos vocês um ótimo dia e um grande abraço. Se cuidem.